Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com informações do nosso Tricolor. Se inscreva no canal, ative o sininho e receba todas as informações reais do nosso Tricolor aqui no nosso canal. Fica até o final do vídeo, tem muita informação legal, tem o futuro de 6 jogadores que devem se apresentar. Essa semana vai ter o nosso Tricolor, tem o futuro de Léo Pelé, que também atua na Zaga do São Paulo. A possibilidade de chegada de vários reforços ainda na equipe do nosso Tricolor até essa próxima quarta-feira. Então tem muita informação legal, fica até o final do vídeo para você não perder nada sobre o nosso Tricolor. E não se esqueça também de ativar o sininho, assim você recebe todas as informações do nosso Tricolor. Agora essa semana o São Paulo se reapresenta também para a temporada de 2023, um pouco mais cedo devido à Copa do Mundo Catar. Com isso o Rogério Senna terá tempo para também treinar sua equipe e se preparar para o Paulistão de 2023. Nesse dia 14 de dezembro, o São Paulo volta às suas atividades. Deve fazer também uma preparação com os jogadores, exames médicos, pesar os atletas e saber também quem vai ficar na equipe do nosso Tricolor. Seis nomes podem também, galera, ser reaproveitado por Rogério Senna ou novamente emprestado, até mesmo liberado pelo clube nessa temporada de 2023. Gabriel Falcão, no caso também de João Izepe, também que veio da base do São Paulo. Guilherme Matheus, é outro jogador que veio da base, também pode ser aproveitado por Rogério Senna, já que se destacaram em outras equipes onde estava emprestado. Orehuel, a Nilson e também no caso do Lisieiro, que estava em Internacional e não foi muito aproveitado pelos colorados, retorna a equipe do nosso Tricolor. Então são jogadores em que o São Paulo também pode aproveitar ou não nesse período de pré-temporada da equipe do São Paulo para a temporada de 2023. E nos últimos meses, o zagueiro Léo Pelé também admitiu que tinha proposta para deixar a equipe do São Paulo no meio da temporada, no caso em agosto. Mas o jogador preferiu permanecer no São Paulo até o final da temporada de 2022 e com isso deixar a equipe do nosso Tricolor nesse começo de 2023. Mas até esse momento, o jogador também não recebeu nenhuma proposta oficial para deixar a equipe do São Paulo. Então nesse momento não sabemos se ele realmente teve essa proposta para deixar a equipe do nosso Tricolor ou se foi apenas uma jogada de marketing para o jogador ser valorizado da equipe do São Paulo ou também foi apenas uma consulta de um clube francês pela contratação do jogador. Então nesse caso, o Léo ainda está com o seu futuro indefinido na equipe do São Paulo. E nos últimos dias surgiram algumas especulações que o São Paulo tem interesse na contratação, no caso de Matias Vinha, que atuava na equipe do Palmeiras e agora está na equipe da Roma. Mas nesse momento o São Paulo não negocia com o jogador, lembrando que o São Paulo está no mercado procurando reforços, mas também quer oportunidade de mercado, já que não quer investir grandes valores em negociação. Com isso, essa possibilidade de Matias Vinha vir para a equipe do São Paulo é quase que impossível nesse momento na equipe do nosso Tricolor. O Atlético Mineiro também tem interesse na contratação do meio-campista e atacante Patrick. Com isso, o São Paulo também pode negociar o jogador em troca de jogadores que hoje está sendo liberado pela equipe mineira. No caso de Vargas, Jair, Rabelo, Alan Franco e Orhan, e tantos outros jogadores também podem ser envolvidos em negociações. Isso se essa negociação se interessar ao São Paulo à saída de Patrick. Mas vale lembrar que o Rogério Senne, que teve problema com o jogador, quer contar com o Patrick para a temporada de 2023. Então, nesse momento, o Patrick ainda permanece no São Paulo. Lembrando que quem pediu essa contratação foi com o Dê, também que trabalhou com o jogador na equipe do Internacional. Com isso aí, Patrick está nos radares, também da equipe mineira, possivelmente, galera, e permanece na equipe do nosso Tricolor. A não ser que a negociação seja muito boa para a equipe do São Paulo nessa temporada de 2023. E como já trouxemos, galera, nesse vídeo, o São Paulo vai se apresentar nessa próxima quarta-feira, no dia 14, para a temporada de 2023. Com isso, o Rogério Senne terá tempo de preparar a sua equipe. Mas está bem, galera, quer que alguns reforços cheguem ainda até essa quarta-feira, junto com a delegação e do nosso Tricolor. Então, até essa próxima quarta-feira, o São Paulo deve anunciar mais alguma contratação para essa temporada. Nesse momento, tem Marcos Paulo, que o São Paulo tem interesse no Atlético de Madrid. Falta poucos detalhes também para anunciar o jogador. O São Paulo espera, galera, que o Atlético de Madrid também libere a documentação do atleta que pode chegar por empréstimo à equipe do nosso Tricolor. Então, o Marcos Paulo pode chegar e ser atacante da equipe do São Paulo para a temporada de 2023. E outro jogador também que está fechado com o São Paulo, no caso, é de Wellington Rato, para o ataque também do nosso Tricolor. Lembrando que Rato atua também pelas beiradas, chegando ao ataque com isso, galera, um jogador que pode chegar e ajudar em muita equipe do São Paulo. Nesse momento, o empecilho também, galera, é a equipe do Atlético de Madrid que ainda quer arrancar alguns valores da equipe do São Paulo. Mas o nosso Tricolor já conta com o atleta, que também já fechou com a equipe do nosso Tricolor. Espera apenas também, galera, o Atlético Goianiense, desculpa, liberar o jogador para essa negociação. O Atlético Goianiense, no caso, galera, quer também os 5,5 milhões de reais que o Fortaleza ofereceu pelo jogador. Lembrando que o São Paulo quer pagar 4 milhões de reais de forma parcelada por essa negociação. Então, é esse em passe que ainda dificulta o São Paulo de anunciar essa negociação. Então, até a próxima quarta-feira, o São Paulo ainda pode anunciar a contratação de Wellington Rato para o Rogério Senna nessa temporada de 2023. E outro jogador que o São Paulo vem procurando soluções para anunciar a sua contratação até essa próxima quarta-feira é o atacante David do Internacional. O Rogério Senna conversou com o jogador que quer e muito vir para a equipe do São Paulo. E isso, galera, ajuda também o nosso Tricolor nessa negociação. Nesse momento que dificulta esse acordo da chegada do atacante David, que é uma das revelações com o Rogério Senna, que trouxe também da base do Cruzeiro, onde ele atua os profissionais, e também na equipe, no caso, do Fortaleza, com o próprio Rogério Senna. É, na galera, que o São Paulo também não quer pagar todos os valores de salário, no caso do atacante David, com a equipe do Internacional. Já o Internacional também não aceita pagar todos os valores, no caso, na verdade, essa negociação por empréstimo, e muito menos também pagar parte dos valores do salário do atleta. Lembrando que o Internacional quer liberar o jogador de forma gratuita, sem nenhum custo, só assumindo também os salários do jogador. Então, nesse momento, o São Paulo tem esse impasse e tenta fechar essa negociação até quarta-feira. Lembrando que David já deu sim para o Rogério Senna, onde conversou pessoalmente com o treinador e quer vir para a equipe do São Paulo. E isso ajuda a equipe do nosso Tricolor, que tem esse impasse do salário do jogador. Então, é mais o atacante que já atua pelo meio e pelas beiradas, que deve chegar na equipe do São Paulo ainda essa semana. e assinar com o nosso Tricolor. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas atualizações. Se você gostou, deixa o likezinho, ativa o sininho, se inscreva aqui no nosso canal, sempre com informações reais do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!